A gente aqui também, gente, olha gente, essa aqui é a nossa querida Alec japonês Eu queria fazer a filmagem dessa palmeira pra vocês Essa daqui eu já fiz de várias É que essa palmeira aqui também eu tenho bastante lembrança dela Eu tirei bastante foto dessa palmeira, tenho bastante foto dela no Facebook E foi uma das palmeiras que eu admirei pelo fato de ela ser uma palmeira bastante carregada também, né? Eu gosto de todas as palmeiras, todas, 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 tá? Então aqui, ó, essa aqui é uma palmeira, tá? Uma palmeira bastante usada, também no padagismo Eu tenho falado pra vocês a respeito do tronco das palmeiras Que ela é tudo trincada, gente, dá pra subir um segundo Elas são realmente tudo, realmente, rachadas Aí está, tá vendo? Essa aqui é a nossa palmeira muito japonês Aqui eu acabei de fazer um vídeo pra vocês Das mesmas, tá? Aí está o tronco delas, né? O seu tronco, o seu menino trincado Né? E essa é a natureza das palmeiras, tá? Ok, gente? Tá aí É a nossa palmeira, mais uma vez, a letra japoneira Ok? Então tá aí, mais uma vez Fica com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo pra vocês, gente Que Deus abençoe Grandesamente a vossa vida Um abraço Fica com Deus Tchau